E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A praça não merece ir a ser o patô Deixa comigo que pra esse eu tenho o dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Olá, boa noite Brasil! Que energia maravilhosa! Gustavo Nogueira aqui com a gente, tudo bem, nindão? Tudo bem, Dani? Bom, minha plateia mais linda. Gente, o programa hoje tá uma delícia. E é uma delícia estar com vocês aqui todas as quintas-feiras aqui na telinha da Rede TV, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre saúde, alimentos bacanas, alimentos importantes pra você ficar com a saúde em dia. É, pra você prevenir depressão, ansiedade, outras doenças modernas, doenças que estão surgindo. E a alimentação vai ser a grande aliada pra você ficar, ó, super bem com o seu corpo, com a sua mente, com tudo. Mas, olha, vocês não sabem com quem eu conversei. Eu conversei com essa mulher poderosa, uma loirona, viu? Fui na casa dela, ela abriu a casa pra mim. Me recebeu muito bem, por sinal. Passei uma tarde maravilhosa, sabe com quem? Marta Suplicy. Roda aí. Olha quem tá me esperando, que linda! Tudo bem? Marta, linda digo eu. Menina, que casa mais linda! Olha, que delícia! Muito obrigada por estar me recebendo aqui na sua casa, viu? Gente, olha que dia lindo, né? Pra gente conversar. É. Marta, você tem um super bom gosto, sua casa é linda, você sempre se veste muito bem, mas é engraçado, assim, porque você sempre foi, assim, uma criança, não aquela coisa de ser criada, aquela coisa de cozinhar, lavar, passar, de aprender com a sua mãe, porque você sempre foi mais experimentada, né? Pelo histórico que eu puxei aqui, Deus da escola, por exemplo. Não, eu acho que eu sempre quis ser o contrário da minha mãe, minha mãe era prendada. Eu, quando vi aquilo, te assustou? Não, eu falei distância, eu de prenda não quero, eu quero ter autonomia, não quero isso. Eu era líder na escola, desde pequenininha. Eu lembro, por exemplo, teve uma época que, não sei por que tinha que almoçar lá, e a comida eu detestava, e a freira mandava comer, e eu não queria comer. Aí, um dia, ela ficou insistindo, aí eu comi de propósito. E aí, você vomitou no colo dela, fiquei sabendo. É, e fui mandada para a torrinha da escola de castigo. De castigo? E aí, fiquei lá apavorada, porque eu morria de medo. Eu era, assim, bem, como você falou, espiritada, diria. É, e você tem amizade, você mantém amizade com pessoas daquela época ainda? Suas amizades são as pessoas que você estudou no fundamental? Hoje é fundamental, né? É, eu tenho sete anos de idade. É, você tem as mesmas amizades, assim. Não, tipo, essa vida muda e você vai também tendo outras amizades da faculdade, e, recentemente, estou fazendo outras amizades. Porque, Daniela, o que eu estou percebendo agora, né, que é óbvio, mas eu só estou percebendo agora, é que a vida é um ciclo, né? E eu estou encerrando um ciclo. É um ciclo de vida pública, de muita atividade, de acordar de manhã, ter uma agenda da hora que acorda até a hora de dormir, e sabendo, antes de dormir, ler a agenda do dia seguinte é igual. Então, eu tive isso muitos anos na minha vida, acho que mais de 30 anos, essa agenda enlouquecida. Aí, de repente, hoje, eu não tenho essa agenda, eu faço o que eu quero. Você está mais seletiva agora, você está numa fase, assim, de curtir mais a sua vida hoje. É, eu ainda estou na fase de tentar entender o que eu quero fazer. Agora, uma das coisas que foi sem planejamento que eu comecei a fazer, que eu estou adorando fazer, é a minha biografia. Então, eu fiquei sabendo que você vai contar toda a sua história, até do afogamento, você vai colocar no livro também, do afogamento do Suplicy? Parece que foi engraçado. Vou contar. Não, eu não lembro como o afogamento, vai ser como eu me encantei por ele. Primeiro tempo foi num churrasco, numa praia que tinha no Guarujá, não, era em São Vicente, e esse cara, que era amigo do meu primo, foi lá e tem um canal em Santos. E, de repente, um dos convívios da festa, que era um homem lindo, pulou e tirou, salvou uma pessoa. E, quando ele saiu do mar, eu falei, puxa, eu vou casar com esse cara. Eu tinha 15 anos, mas eu parecia 12. Então, ele não deu a menor pelota para mim, e aí, depois, eu tive, assim, determinação. E aí, você foi dar uma investida. Mas a investida é a jogar a pessoa na piscina, Marta? Foi, porque passaram-se meses, e aí... Nada? Nada. E a gente se encontrava, às vezes, na casa de um primo que tinha cinema, naquela época tinha cinema na casa. E nada. E aí, essa minha amiga convidou ele para um cinema na casa dela. E eu... Estava todo mundo ali perto da piscina, e eu choquei ele dentro da piscina. E aí? E aí, na hora... Aí, ele ficou furioso, porque ele ia fazer uma operação de desvio do septo, pegou gripe, não pôde fazer. Eu fui visitar no hospital. Ai, Marta! Nossa, Marta, isso é muito comédia, isso, né? Muita comédia romântica, assim, né? E você vai botar tudo isso no seu livro? Essas histórias todas, ou não? Essa biografia? Mas eu vou pôr também uma parte que é muito engraçada. Que é como eu conheci o meu marido, o Márcio, sabe como? Como que você conheceu ele? Ele era presidente do JOC, e ficavam ligando para eu ir nos eventos lá no JOC. Eu já não era prefeito. Aí, eu disse, não, eu não quero ir. Eu, de cavalo, já tive a minha cota na vida, né? Meu pai gostava de cavalo, eu montava. Eu não quero ir no JOC, né? E aí, um dia, eu falei, nem me fale mais do JOC, para eu falar para o secretário. Aí, um dia, ela falou, olha, dessa vez não é bem assim, é o presidente mesmo que está ligando. Ele queria conversar, olha, para a casa dele, para um jantar. Aí, eu cheguei aqui, eu entrei naquela porta que você entrou, olhei, tinha aquele rapaz que está ali servindo café, mais um ou outro. E aí, eu sentei na ponta de um sofá ali, e ele sentou no outro lado da ponta. E aí, eu falei, e a fulana, que era uma namorada dele, que eu tinha conhecido aqui. Eu não conhecia bem ele, eu só tinha visto uma vez. De vista, assim, de antepassão. Eu falei, a fulana, ele falou assim, ah, a gente não namora mais há alguns meses. Eu falei, ah, eu também, faz quatro meses que eu me separei. Ele falou, eu sei. Aí, caiu a ficha. Eu olhava, e olha que essa sala é enorme. Eu olhava, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, gente, mas ele é esperto demais. E aí, estava todo mundo em cima, porque eu era ex-prefeita, tinham separado, queriam saber quem que era o novo namorado. Era o inferno. O plantão na porta da minha casa era muito desagradável. Eu falei, eu não posso sair para jantar, porque vai ser um inferno. Aí, ele falou, então, ele falou, vamos viajar. É, a gente jantava aqui na minha casa. Aí, ele falou, vamos viajar. O que você acha? Eu falei, acho ótimo. Vamos viajar. Fomos para Roma, chegamos lá, no primeiro dia, deixamos as coisas no hotel, fomos, saímos, pá! Márcio, você com a prefeita? Era um jornalista, primeiro carteirão. Meu Deus! Aí, já saiu, já é tudo que eu falo. Não, a gente desmentiu vivamente. Porque qual é o problema? Eu vejo, às vezes, você olha nas revistas e você vê, a atriz tal, saiu com não sei quem. Depois, você vê, terminou. Mas, como essas pessoas são bastante jovens e públicas, qualquer menina de 18, 19 anos... Troca de namorado. Troca de namorado e daí, né? Não é. Assim é a vida, né? E não quer dizer nada. Eu converso com as coisas. Eu tenho duas netas de 15 anos, né? E eu falo muito. Eu falo, olha, a coisa mais importante para uma mulher é a autonomia financeira. Porque a minha mãe era muito submissa e o que me deu, ficou claro que eu não queria ser como ela, foi um dia que eu vi a minha mãe pedindo dinheiro para o meu pai para comprar um sapato branco. E ele falou, mas você já tem. Eu olhei aquilo e falei, eu, na vida, pedi dinheiro para alguém para comprar um sapato, mas nunca vou fazer isso. Mas eu era pequena, tinha para mim aquilo. A minha mãe era uma pessoa muito culta, que falava pouco e bem submissa ao marido, como eu contei. E eu não queria nada daquilo. Tá. Então, mas ela sempre deu muita força. E o que ela falava é, mulher tem que ser independente. Tudo que ela não era, ela falava para eu ser. Ela queria que, acho que até uma vontade, um sonho dela, ela me depositou em você. Quando eu fiz o TV Mulher, eu não fui pedir licença para pai e mãe, eu fui e fiz, né? Mas eu cheguei da primeira gravação e falei, mãe, como é que foi? Para o primeiro lugar que eu fui perguntar. E ela falou assim, ah, minha filha, você mexe muito a mão e o batom estava vermelho demais. E eu aprendi um pouco o que é a televisão. Você acha que é mais um superficial do que o conteúdo? Não, a primeira coisa que chega em casa é essa beleza aqui. Depois chega a conversa. Você tem três filhos, assim, com eles, assim, abertamente, eu acho que você conversava mais com eles sobre sexo do que o próprio sobre si. Quem que conversava mais essa coisa? Eu era mais presente, né? O Eduardo já estava na campanha, de todas as campanhas políticas. De conversar, tipo, ó, tem que usar camisinha, tem que fazer isso, isso. Você que foi o mentor, assim, mentora deles, assim, na vida sexual. Mas não era uma coisa assim, hoje vamos falar de sexo. Você é a parte da vida. Ô, Marta, você, uma vez a gente viu uma entrevista sua e você falou muito, assim, que a escola que você estudou com as freiras, isso te ajudou muito até para você ter essa coisa mais nobre de ajudar o próximo, as doações, esses trabalhos que você sempre priorizou das classes mais inferiores, assim, as classes mais pobres, enfim, assim. Você acha que esse estudo, quando você teve esse trabalho na escola com as freiras, você acha que contribuiu bastante, assim, de sempre pensar mais nas pessoas que são menos favorecidas, digamos assim? Olha, eu acho que de um lado tinha uma preocupação, né? Mas eu acho que eu já tinha essa preocupação também, de ter um, de me incomodar, ver ter muito e ver os que tinham pouco. Isso sempre caminhou comigo. O que que te incomodava, assim, muito? Pobreza. É. Sempre me incomodou muito. Pobreza. A desigualdade social. É. Exatamente. As freiras tinham isso também, mas elas, tanto é que a canalização que elas davam, que eram para fazer bondades e tal, que era também o que a minha avó dava. Não foi o que eu fui procurar na vida, depois. Eu fui procurar um partido, naquela época, que tinha toda uma preocupação com os que têm menos. Então, se você for ver em todos os lugares que eu trabalhei, na prefeitura, eu fiz projetos. É, você postou os céus, né? Foi só para as pessoas que têm, foi só não, porque a gente fez muita coisa, mas a prioridade sempre foi quem tem menos. Eu entrei na política por causa disso. Eu nunca pensei em ser política na vida. A política na casa era Eduardo. Eduardo, aí, como eu era da televisão, as pessoas falavam, o PT, que era o partido que o Eduardo estava, ele queria sempre que eu fosse candidata, porque quem está na televisão tem muita chance. E eu falava, não, eu não quero ser, eu faço outras coisas. Eu trabalhava. O trabalho era outro. Era outro. E até que eu comecei a perceber que o que eu fazia na televisão tinha um limite de poder fazer, que eu precisava fazer lei. Lei para os homossexuais que protegessem, casamento, lei de direitos, de herança, todas as leis. E para as mulheres, eu tinha que fazer alguma coisa que ajudasse as mulheres. E eu falei, para mudar o país e essas situações... Você tinha que entrar para a política. Tinha que entrar na política. E foi aí que eu entrei. E aí, eu não ia... Meio humano, PT, eu entrei bem antes, porque quando eu não entrei, na hora que o Eduardo entrou, eu falei, deixa eu ver se esse partido combina comigo. Aí eu fiquei vendo, fui em algumas coisas e tal. Tinha princípios éticos, tinha princípios das minorias, tinha espaço para as mulheres. Já tinha naquela época, acho que era 20% ou 30% para as mulheres. Então, tudo que eu batalhava, o PT tinha. Então, não foi nada complicado para mim. Falei, não. Mas você passou por maus bocados, porque você já foi ameaçada até já de morte, não foi? Uma vez. Mas isso na prefeitura, por causa do bilhete único. Do bilhete único, não foi? Foi. Você até usou colete, parece que você ficava no palanque, você até aconselharam você não ir, né? E aí você, não, não, eu vou. E você botou colete e meio que parece que pulava lá para, se alguém quisesse mirar ali na Marta, não ia acertar. Não ia acertar. Ficava dançando no palanque? É, porque com colete você fala, não vai acertar aqui, mas se ficar paradinha pode acertar na cabeça. É, então elas moviam a pessoa. Aí pulavam que nem um ganguru lá, por exemplo. E você não tinha medo? Tinha. E para você, como você enfreca, por mais que tenha uma segurança e tudo assim, não é complicado, né? O medo acabou quando eu tomei uma decisão. Quando foi logo, por três, quatro meses de ter entrado na prefeitura, foi ameaçada uma grande greve. E eu lembro que o secretário do transporte, eu perguntei, Gilmar, quanto tempo os empresários de ônibus aguentam a greve? Ele falou, mais do que três dias eles não aguentam. E eu falei, e nós? Ele falou, nem um dia. Você acha que parar São Paulo vai acontecer o quê com a gente? Eu falei, e se a gente ceder a greve, o que acontece? Ele falou assim, adeus bilhete único. Aí eu falei, Gilmar, nós não viemos a passeio. Aí ele falou, mas acabou a tua carreira, você tem clareza? Eu falei, eu não vim a passeio. Sinto-se à vontade. Falei, não vamos ceder. E aí nós não cedemos. Foi aquela confusão toda. E depois disso, não tem mais o que você pode... Eu nem entrei na política para fazer o que eu achava que tinha que fazer. E deixa eu te falar, e se um dos seus filhos nunca quis entrar para a política? Porque com certeza, assim, de estar com uma mãe que está na política, com um pai, já é um passo já, né? Já tem uma abertura, já... Acho que é por isso mesmo, nunca tiveram nenhuma vontade de entrar muita política na casa. Você nunca perguntou, e aí, qual de vocês vão seguir meus passos? Você nunca... Eles têm horror. Tem horror? Não gostam mesmo. Porque na minha casa, como minha casa era muito aberta à política, porque como PT era um partido muito iniciante, as campanhas, tudo era feito em casa. Então, eu acho que eles foram muito prejudicados nesse sentido, né? Vinha todos os agregados, todo mundo... É, teve um dia que o Eduardinho, que é o suple, né? Ele falou, mãe, não aguento mais isso, não aguento mais essa situação, não temos mais casa o dia inteiro, essa gente filmando aqui, essa... Aí eu falei, não, meu filho, não vai ter mais. Eu tinha esquecido. Ele acordou no dia seguinte, na mesa, assim, foi tomar café da manhã, tinha um circo armado, naquela época fazia umas tendas, assim. E eu lembro que ele olhou ali, fez as malas e mudou pra casa dos meus pais. E demorou, acho que, 15 anos pra voltar. 15 anos pra voltar? E você, Marta, você não ficou assim, meu Deus, perdi meu filho, saiu de casa? Não, não, ele tinha toda razão de ir. Tava o inferno naquela casa. Achei que era o menino decidido. E você não ficou assim, caramba, meu filhinho não tá aqui, né? Aquela coisa toda. Não, não, achei que... Achei que do jeito que tava, e as circunstâncias, eu tenho uma relação, assim, de bastante amor com os filhos. Não tenho um receio disso. Mas eu achei que era melhor ficar lá. Velarde, às vezes tá muito focado no trabalho, você nunca teve... Porque às vezes a gente mãe, a gente que trabalha, você que sempre foi uma mulher muito determinada, assim, de trabalhar, de seguir sua vida, de ser submissa, de ser aquela dona de casa. Às vezes você não sentia, caramba, eu tô fazendo tanta campanha, tanta coisa, e os meus filhos, e a minha casa, e o meu marido? Ah, minha casa do jeito que tá. Aquela culpa mesmo, que toda mulher sente, assim, às vezes não funciona. É, sentia, sentia um pouco. Sentia? E como que você fazia pra diminuir essa culpa? Nada. Nada? Era uma escolha. O que que eu posso fazer? Às vezes eu percebo que eu podia ter sido mais presente, eu podia ter estado mais atenta, várias coisas você percebe, mas é a vida, Daniela, eu não fico... De mimimi, você não ouve de mimimi, pelo jeito, né? A palavra é boa. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, além de outras. Ela dizia assim, minha filha, energia boa não se gasta em coisa que não tem jeito. Então, se eu tinha escolhido fazer aquilo, se eu tinha 300 coisas que eu adorava fazer, se eles estavam na escola, tinham boa nota, eu não podia ser a mãe, que às vezes eu via que algumas mães eram, buscava na escola, fazia coisas, ia no jogo de futebol e tal, se eu não podia, não é que eu não podia, eu não queria, eu preferia fazer outra coisa. Trabalhar, fazer as coisas que eu fazia. Então, ficar gastando minha energia em culpa... Não dá, né? Não. Mas às vezes você sente que pena e tal. Aliás, eu falei da biografia, eu agora estou sofrendo. Eu estou revendo todas as campanhas, todos os episódios. Ai, às vezes eu fico deprimida, está dando uma coisa assim ruim. Sério? É, campanhas que eu entrei que eu não tinha que entrar, sabe, porque eu fui candidata e fui burra de entrar. Mas se você não tivesse entrado, você não sabia se era ruim também? Como é que vai saber? A vida a gente não... Não, se eu tivesse tido uma formação política melhor... Vocês não tinham entrado. Achou que você entrou muito em roubada, é isso? Para falar bem o português, correto? É, é. Eu achei que muitas vezes... Qual o mal roubado assim que você entrou, que você acha que você... Dá o dever que você vai colocar no livro. Vai, conta para a gente. Deve ter sido uma das campanhas à prefeita, que eu não tinha que ter entrado, porque eu não sabia disso com clareza. Foram os deputados de São Paulo pedir para eu voltar a ser prefeita. Eu era ministra, acho que da... Nem lembro do quê. Do turismo? Não sei se era do turismo ou da cultura, mas era uma dessas coisas. Eu acho que era do turismo, porque era o Lula. E aí, eles foram lá e falaram, não, você tem que vir, você tem que vir. Eu já tinha ajudado esses deputados a se elegerem, porque eu tinha perdido a eleição para a prefeita, a reeleição, e eu podia ter me candidatado a deputada, mas eu não me candidatei para eles se candidatarem. E terem força, e ajudei muito na campanha deles. Mas aí, eles queriam que eu me candidatasse na eleição seguinte. Mas eu fiquei na dúvida, aí eu fui conversar com o Lula. E o Lula falou assim, não, você não tem que ir de jeito nenhum, fica aqui, que é muito melhor você ficar aqui e tal, porque você está fazendo um bom trabalho, e agora meus ministros quererem sair. Nessa época, o Luiz Marinho foi ser prefeito também, candidato à eleição pela prefeitura de São Bernardo. Mas eu achei que... Eu aprendi uma coisa. Se o chefe do teu partido, no caso, era o Lula, apesar de não ser o presidente do partido, era o presidente de tudo, fala para você não ir, pensa duas vezes antes de ir, porque não vai dar certo. Você acha que ele já tinha uma... já enxergava mais que não ia dar certo? Não, ele tinha outros planos. Não é bondade nunca. Não é bondade? Isso é outra coisa que se aprende. É. Não é bondade nenhuma. Nossa, Marcia, eu estou com medo, não quero entrar na política, não. É assim. É assim. É assim. Então, este assim que eu estou te falando, eu estou vendo, revendo o filme, entende? Ai... Ô, Marta, o Supra sempre seguiu a música, né? Essa coisa. Você me deu de 10 anos, parece que a sua casa tinha, na sala, já bateria, tudo. Você sempre incentivou ele nessa carreira artística, de ser músico? Não? Não. Você não gostava? Não, não é que eu não gostava. Você queria que ele fosse o quê? Médico, doutor, advogado? Também não. Qual é o plano? Eu achava que era muito precoce para querer alguma coisa, que tinha que estudar. Então, na hora que ele falava que queria ser músico, eu falava, tudo bem, pode ser, mas vai fazer faculdade. Aí ele fez o vestibular para a economia, entrou na PUC, e eu insistindo, né? Mas aí ele começou a fazer um bruto sucesso com aquele Tóquio, que explodiu, era um conjunto que eles tinham. e um dia ele chegou na hora do almoço e falou, mãe, hoje estava na aula de macroeconomia e estava pensando, o que eu estou fazendo aqui? Com tanta coisa para pensar, tanto contrato, tanta viagem, tanto... O que eu estou fazendo? Sabe quando você sente assim que veio de dentro e que estava maduro para escolher o que queria? Eu falei, tá bom, então, tudo bem, vai lá e ainda fui cautelosa, vai lá e fecha a matrícula. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou? Mas nem Tchum. Nem Tchum, porque não era a vida dele. Não era a cadeira. E o João foi diferente. O João, como era bem mais moço que o Sufla, ele ia atrás como criança. E ele é muito talentoso. E ele um dia fez o colegial, eu falei, o que você vai fazer? Aquela história, o que vai estudar? Ele falou, eu já sei, olha aqui. E me deu uns panfletos lá, eu vou fazer o Guitar Institute em Los Angeles. Eu falei, o que é isso? Ele falou, é um curso de dois anos só de guitarra. e eu quero aprender a tocar violão muito bem. Aí foi? Aí, aí foi. 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 Aliás, eu nunca fui muito impedir o que eles queriam fazer. Talvez eu devesse ter falado outras coisas. quem que era mais durão, você ou... Eu sempre fui a dura, eu suplicei. A dura. Tudo bem, pintava o cabelo. Mais uma vez, ele se queixou do cabelo. Ele que jogou pra você pra falar do cabelo do Sufla. Mas não é que se queixar, quer dizer, era um dia que a gente tava almoçando, aí entrou o Sufla com aquele cabelo louro. Aí, eu lembro a cena, ele com o garço, falando assim, mas isso sai? Isso sai. Nunca mais saiu. Então, mas o máximo que ele fala, ele fala, fala isso, isso sai. Aham. Mas ele é um bom pai. É. E o Sufla é a única que não te deu neto ainda, né? Não. Vai dar ou não vai dar? O que você acha? Eu acho que não. Acho que não tem ali... Ele não tem vontade de ser pai? Não tem vocação pra pai, o Sufla? Não. É muito moleque? Não, é muito centrado. Ele é centrado nas coisas dele. Eu não vejo muito como pode entrar uma criança ali. Provavelmente, ele seria ótimo pai. Mas eu não... Eu entendo perfeitamente que ele tem essa intuição. Jura? Que não é uma boa ideia. E você não sente uma falta de um netinho da parte dele? Ah, seria interessante. Você tem seis netos agora, né? Bonito. Seis netos, né, Marta? Seis. E como você é a Marta-avó? Porque você sempre está impecável. Você é muito vaidosa, né? Eu sou. Mas eu não... Eu acho que Marta-avó também não é um brilho. Por exemplo, eu tenho agora... Eu estou escrevendo essa biografia nas horas que dá. Estou me cuidando. Quero iniciar uma coisa de palestrante. Ah, palestrante. Que eu fiz muita palestra quando eu era da TV Mulher, né? E depois, como política, também fazia. Mas qual que é o tema? Você vai falar sobre o quê? Eu, por exemplo, tinha muita vontade de ter um tema que eu gosto muito é feminismo. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, foi muito mal visto, né? Mas eu cheguei aqui dos Estados Unidos com isso muito forte. Imagina aquele tempo você chegar com todas essas questões, né? É, mas aí tinha a Rose Murada no Rio de Janeiro que é uma grande teórica do feminismo brasileiro. E ela convidou a Beth Friedan dos Estados Unidos que é uma tipo da Simone de Beauvoir americana. E ela veio, só que por azar num país machista, a Beth Friedan é feia. e tinha na época, era a época ainda da ditadura, um jornal que era o jornal de toda a esquerda que chamava O Pasquim. Esse jornal olhou e falou assim sapatão! Pronto. E aí, aquilo no Brasil caiu como se fosse assim toda mulher feminista era sapatão, mal amada. Foi uma coisa... Ficou uma coisa horrível. E passou um tempo disso, a gente trabalhando que não era nada disso, era direito igual, salário igual. Bom, foi difícil. Aí chegou um momento que começaram a arrefecer. A crítica parou um pouco. Vocês já têm tudo. Já está tudo na Constituição. Vocês já têm direito a salário igual, vocês já têm direito a divórcio, vocês já têm direito a isso, vocês já têm... Por que vocês estão brigando se vocês já têm tudo? Agora, você sabe também quanto eu, que uma coisa está na Constituição e tem direito. Ou até no... o Me Too diz muito. É, no dia a dia, By the day, né? É. E o Me Too, você viu, dos Estados Unidos, que é um país mais desenvolvido, tem mais feminismo, etc, etc. Não é igual. Então, só que eu estou encantada é que a nova geração percebeu. Outro dia, outro dia faz tempo, minha neta tem 15 anos, quando ela tinha uns 13, 12, 13, a mãe dela falou para mim, você não sabe o que ela está fazendo, Marta? Eu falei, o quê? Um grupo na escola com meninas da série mais baixa. Eu falei, grupo do quê? Um grupo de empoderamento. Eu falei, o quê? Empoderamento? Com 12 anos de idade. Nossa! Você tem duas meninas, né? Sim, sim. Se prepara. Não, já vou. Empoderada. Já está. Elas já pensam assim. Exatamente. Ô, Marta, como que é o seu dia a dia? Você é uma pessoa assim, você falou que é vaidosa, você faz ginástica, você se cuida. Bastante. Bastante? O que você faz? O que você come? Você sempre está impecável, né? Você vai ao cabeleireiro todos os dias. Imagine. Você que faz o seu cabelo? Nunca. Não? Eu penso que eu vou acertar alguma coisa, eu sempre erro, né? Não, você faz as perguntas, que seriam plausíveis, mas que a resposta não é. Eu não vou ao cabeleireiro, mas é todo dia. Mas eu, por exemplo, quando eu tenho uma coisa, como uma entrevista com uma pessoa toda linda com você, eu arrumo o cabelo. Aí você arruma tudo. É. Quando eu vou num jantar, eu arrumo o cabelo. Então, agora, todo dia, eu mesma faço alguma coisa. Agora, eu não faço escova em casa, eu não gosto de fazer. Vamos fazer um ping-pong? Eu vou falar algumas palavras, e aí você pensa, fala o que vem na sua cabeça. Um arrependimento. Tô pensando, né? No livro você já colocou, já? É melhor não falar. Fala, vai. Não, não é bom. Ah. Porque machuca, quando machuca, outra pessoa não é bom. eu gostaria de ter tido uma formação política mais sólida. Eu fui fundadora de um gremio estudantil, mas eu gostaria de ter participado mais na universidade. Eu tive a universidade muito quebrada, porque no começo eu fiquei grávida, depois fui morada nos Estados Unidos. então eu não tive essa experiência, que eu acho que na política de pôs faz muita diferença. Eu percebo isso. Se você tivesse participado mais disso, você não seria talvez um pouco menos ingênuo de situações? É, acho que você fala, traduziu certo. Tá, entendi. O medo? Ah, eu tenho medo em relação à saúde da família. Entendi. Um sonho? Ah, que esse novo momento na vida, que eu diria que é este último ciclo, né? Que eu consiga aproveitar tão bem como eu aproveitei a vida até agora. Nunca sonhou em ser presidente do Brasil? Ah, já passou na minha cabeça, quando eu ainda não tinha noção das coisas. Ai, Marta. Marta, você é a pessoa mais direta, que eu acho que eu já conheci. A pessoa fala tudo o que pensa. Nossa, muito bom, muito bom. Uma alegria. Ah, chegar na minha idade, ter um legado. Quer dizer, se eu morrer hoje, eu estou muito satisfeita. Quando você é senadora ou deputada, você tem a tal das emendas, que todo mundo fica brigando com as emendas. Sim, sim. Senador tem também emendas. Eu fui senadora há oito anos. Então, eu tinha emendas, pelo menos dois anos eu não tive emendas, porque aí eu era ministra. Ministra. É, eu tive seis anos de emendas. E parte das minhas emendas, eu dediquei ao hospital Amaral Carvalho, em Jaúca, combate ao câncer. E o ano passado, eles me fizeram uma homenagem, eles fizeram uma ala do hospital. Ah. Tinha um centro de atendimento a mulher, Marta Esclice. Aham. E isso me comoveu muito. E agora, eles fizeram um ano desse centro. Uma coisa boa, olha só. Mas no livro eu não vou pôr essas coisas tão boas, porque as coisas que eu fiz todas, eu não sei uma coisa, tipo o céu, o bilhetinho, eu não vou pôr. Mas porque, quando eu fui ver o que era, é muita coisa que eu mesma não lembrava. Então, vai ficar, ficaria um livro muito chato. E eu não gosto de coisa chata. Então, eu tenho, eu já tenho pronto, mas eu quero ainda contribuir. Quando você está pensando em lançar esse livro? Ah, ainda falta um pouquinho, se der até o fim do ano, se não, ano que vem. O ano que vem? Mas eu quero ainda esse ano, se eu conseguir. Mas é que eu não tenho muita disciplina, porque agora não tenho horário, Daniel. Você acorda tarde? Que hora você acorda? Não, eu acordo cedo. Acorda cedo? Acordo. Mas aí tem que focar, né? Eu vou lançar um livro agora também, demorei dois anos para escrever, um livro de maternidade. Ah, sobre o quê? Sobre maternidade, sobre o parto, porque eu tive parte normal, sobre as minhas, as duas experiências que eu tive com as meninas. É importante você poder dividir alguma coisa que foi boa para você e que possa auxiliar outros, né? Muito, muito. Exatamente, o parto normal, que todo mundo acha que é absurdo, que dói, que aquela coisa tudo, né? Às vezes tem muito mais incentivo do parto cesariano, então eu sou super defensora do parto normal. Isso é ótimo, uma mentação, tudo isso que é tão importante. Você sabe que tem pessoas queridas que fizeram questão de mandar mensagens para você, tá? Prepara-se. A Marta sempre foi uma grande inspiração na minha vida. Uma mulher forte, uma mulher generosa, uma mulher à frente do seu tempo. Eu tenho o orgulho de ter o sangue da Marta correndo nas veias dos meus dois filhos, Maria Luíza e Felipe, que são netos dela. Marta, te amo. A Marta é uma pessoa diferenciada e especial. Tem um ótimo coração e um espírito quase de menino. Quando eu ando pelas ruas com ela, as pessoas costumam reconhecê-la muito pelo que fez a prefeitura, o bilhete único, os céus e tantas outras coisas, sobretudo para aqueles que mais precisam, para os mais pobres. Peço a Deus que dê saúde para a Marta, porque ela tem muito mais ainda o que dar e doar para as pessoas no Brasil. Olá, minha mãe querida. Um grande beijo para você. Muito obrigado por estar sempre presente em todos os momentos felizes e especialmente nos mais difíceis da minha vida. Te amo. Um beijão. Bom, uma memória que eu tenho da infância com minha mãe é dela resolvendo mil coisas ao mesmo tempo. Resolvendo todas as questões da casa, ajudava na lição dos filhos e trabalhava muito e uma pessoa que conseguia organizar o dia dela para dar conta de muitas coisas. Isso é uma coisa que eu me lembro muito bem. Te amo, mãe. Beijo. E aí, mãe? Tudo bem? Bom, o negócio é o seguinte. Melhor mãe do mundo, né? O que eu posso dizer? Melhor prefeita de São Paulo também? Olha, eu moro no centro e muita gente fala. Sente muito a sua pauta. Você vai continuar na política? Aí você tem que perguntar para ela. Te amo, mãe. Bem. Bom, você escolheu a dedo, né? Só falaram bem. Mas eu achei bonitinho. Também o que eu... Você viu que eu falei tanto que eu não estava tão presente e tal. Mas eles entenderam. Não, mas você fazia lição de casa com eles todos bonitinhos, ó. Era corrido, mas fazia, vai. Um pouquinho, entendeu? Mas não era todo dia. Ficou uma maior parte das mães, mas fazia. Marta, adorei falar com você. Foi um prazer estar aqui com você, saber um pouquinho mais da sua história. Foi um prazer, né? Não, e você, assim, eu gostei, assim, porque você não tem mimimi, você é papo curto e reto, fala o que pensa. O que na política não é tão bom, viu? Não é? Tem que ser mais bonita, tem que ser mais diplomata, vai. Eu acho. Não é assim? É um aprendizado. Tem vontade de voltar pra... Ele falou que o filho é o melhor prefeito. Tem vontade de voltar pra prefeitura de novo? Não, eu já falei pra você agora, eu tô no outro ciclo. Obrigada, Marta. Foi um prazer, querida. Muito obrigada por ter recebido que eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Viu, querida? Obrigada, viu? Prazer. Palmas pra Marta Suplicy. Marta Suplicy, que honra estar aí na sua casa. Eu adorei passar essa tarde maravilhosa com você. Adorei como é aquele bolinho lá que depois você serviu pra gente. Uma graça, viu, gente? Foi muito gostoso mesmo. E olha só quem eu trouxe aqui. Olha que coincidência. Você nem sabia que sua mãe já tava lá, né? Tá tudo em família, né? Você viu sua mãe lá e está aqui comigo agora, hein, João? Sinceramente, eu não sabia mesmo. Olha só. Seja bem-vindo, querida. Tudo bem? Tudo bem. E esses olhos serão da sua mãe, né? É, é. Porque o Suplicy não tem esses olhos. Não, não. Só eu que... É, você que foi o premiado ali da família? Porque o seu outro irmão também não tem um olho claro. Só você. Também não, também não. Foi o premiado, então, né? É, os seus olhos são muito bonitos também. Ah, obrigada, obrigada. Mas os seus são mais, né? Azul, né, gente? Azul é mais... Bom, gente, a gente vai falar hoje de uma pauta muito importante que eu fazia tempo que eu queria fazer aqui no Sensacional, porque eu acho que é super importante. Eu acho que todo mundo tá muito mais preocupado com a saúde, com o que você come, com o que você bebe. Enfim, por isso que eu chamei pessoas aqui. Porque eu fiquei sabendo, né, João, que você é super... Um suquinho, você tem umas dicas aí pra falar pra gente, né? Calma, aguarda. Daqui a pouco eu quero saber o seu segredo, porque você tá super slim. Bom, deixa eu apresentar, gente, os meus convidados aqui. Alexandre Torelli, que é médico do esporte. Tudo bem, querido? Olá, Dani. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo jóia? Você vai me ajudar hoje com essa pauta aqui, porque você entende super sobre a alimentação, essa coisa toda. É um assunto que todo mundo quer saber, né, Dani? Com relação à ansiedade, o alimento, o que é melhor pra ansiedade, o que é melhor pra depressão. Vanessa Mesquita também, que é lindona de viver. Tudo bem, Ivan? Tudo bom? Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Você também é... Amei a pauta. Amei que me chamaram pra essa pauta. Amo falar disso. Você é super ligada à alimentação também, né? Super ligada. Regradinha. Muitos anos, vegetariana. E eu amo falar de alimentação, porque eu sinto muito os efeitos de uma má alimentação no meu corpo, que é o famoso dia do lixo. Ótimo. E a doutora Tatiane de Paula, que é psicóloga, vai ajudar a gente nessa parte psicológica. Porque, assim, eu acho que essa ansiedade, essa tristeza, nervoso, né, contribui muito pra gente ter um dia bom, dormir bem, tá se relacionando bem, até com as pessoas, né? Porque eu acho que se você fica pesada ali, eu acho que você não consegue nem conversar de dia, porque você fica meio pesada, né? Assim, eu acho que tem muito isso, né? Alimentação, né? Com essa coisa toda de ser mais regradinha, de comer as coisas certas. Por exemplo, não dorme bem, aí gera ansiedade, aí daqui a pouco começa a comer muito, aí engorda, fica depressiva. É uma loucura, né, doutora? Muito. Primeiramente, eu agradeço por participar da pauta. Eu acho excelente abordar o tema. Mano, você é o que você come, mas também você é o que você pensa. Tânia Oliveira também aqui com a gente. Ai, que saudade que eu tava. Você virou personal de emagrecimento agora? É, eu fiz uma formação de coach de emagrecimento. Depois daquele episódio do câncer, eu estive aqui a última vez falando disso, muitas meninas me procuraram pra saber sobre dieta, sobre que tipo de alimentação seguir pra quem tem um problema de câncer, pra quem não tem mais a tireoide, né? Que não tem mais aquele direcionamento de hipotiroidismo, hipotiroidismo. E daí eu resolvi fazer uma outra faculdade também pra me especializar nisso, que é nutrição. Sou apaixonada por esse mundo dos alimentos. Eu acho que é um grande aliado pra doenças, pra distúrbios, enfim, pra tanta coisa. Nós temos que usar os benefícios que os alimentos nos proporcionam. E o curso de coach de emagrecimento me ajudou bastante nisso também. E tô conseguindo ajudar muita gente por conta disso. Pelaquele período difícil que você passou, então acho que você teve que ter um acompanhamento de uma dieta mais específica, né? Por conta de todo o processo que você passou em relação ao câncer, né? É, e você sabe que é muito difícil você achar um profissional específico pra isso. Eu tive muita dificuldade, Dani. E depois que eu divulguei esse meu caso nas redes sociais, a maioria mulher, meninas, enfim, elas me procuram pedindo uma orientação. E eu falei, poxa, vou falar com propriedade disso, né? Já que eu preciso cuidar da minha saúde de um jeito diferente e até o resto da vida por conta desse episódio. Então vou estudar, vou me aperfeiçoar nisso pra poder ajudar outras pessoas também. Então tem sido maravilhoso. É muito gratificante. Agradeou tudo. Uma coisa que você gosta e tá fazendo bem pra você e pras pessoas também, né, Tânia? Exatamente. Ô, João, qual é a sua relação com a comida? Você gosta de comer bem, você é aquele tipo que faz o dia do lixo, que a Vanessa falou. Como é que é a sua relação? Você é mais ansioso, come demais ou come menos? Eu gosto de comer, variar bastante, assim, na comida. Agora, de ansiedade, eu sou experto. Eu sou uma pessoa ansiosa. E isso traz consequências, né? Eu tenho, por exemplo, refluxo, né, que também tem a ver com alimentação, né, com várias coisas. Então eu procuro tomar alguns cuidados, assim. Tem alimentos que combatem mais ansiedade e tem alimentos que deixa mais ansioso, né? Sim, sim. Alguns alimentos até desencadeiam a ansiedade. Agora, doutor, quais alimentos, assim, que combatem a ansiedade? Vai, me cita três. Bom, cereais integrais. Cereais integrais, eles são maravilhosos porque você tem aveia nele. Tem todos os cereais também que são ricos em magnésio e alguns minerais. Temos também a banana. A banana é ótima, rica em magnésio, que faz parte de diversas reações no nosso termo nervoso central. E temos também as frutas secas, que são excelentes para a ansiedade. Mas e a quantidade? Você pode comer bastante? Ela vão ter, assim, tipo... Não, porque ela tem... Não pode, não pode. Porque todo alimento, Dani, ele tem uma carga energética. Ele tem a caloria. E se você consome essa energia e você não gasta essa energia, você transforma ela em gordura. Então, aquilo que era para ser um benefício, acaba sendo... O malefício. O malefício, né? O famoso tiro no pé. Mas, doutor, vai falar que é duas castanhas do Pará, vai? É duas só? Então... Ai, lanchinho da tarde, duas castanhas do Pará, né? Depende de quanto você gasta de energia também, né? Depende do seu gasto energético. Não é todo médico falar... Ai, duas castanhas de lanchinho, tá ótimo. Não, você que é um pouquinho mais altinha, pode ser três castanhas. Três, doutor? Então... Mas tem uma quantidade a ser consumida. Não, e eu tenho um pote do lado do meu close. Toda vez que eu passo... É um pote de castanha de caju e um outro de castanha do Pará. Menina, eu passo por ali... Não tem uma vez que eu passo e volto e não paro naquele pote e pego umas três de cada um. A castanha te chama, né? A castanha me chama. A castanha de caju, ela é maravilhosa também. A castanha de caju, ela é rica em vitamina E. Eu gosto de fazer um mix, Dani. Duas castanhas, um damasco, uma ameixa seca. Então faz um mix ali de frutas secas e oleaginosas e manda bala. Um lanchinho bom. É, essa é a ideia, né? Variar um pouquinho. Então, você... Na verdade, você fazer um pão, um bolo com aveia, colocar algumas castanhas, colocar frutas secas. É uma estratégia sensacional para poder combater a ansiedade. Combater a ansiedade. E a depressão, assim? A depressão... É o mal do século. Acho que muitas pessoas... Muita gente conhece pessoas que a gente convive até que têm uma depressão. Às vezes pode ser uma depressão pós-parto, pode ser uma depressão por outras coisas, sei lá. Enfim. E a gente percebe muito isso. E os alimentos contribuem muito, assim, para você se afundar mais na depressão? Ou você também até sair de uma depressão, doutor? Sim. Antes de mais nada, sempre procurar um profissional da saúde. Então, um médico, uma psicóloga, para melhor orientá-lo. Antes de você começar um tratamento por si só. Então, eu sugiro que procure um profissional. Mas temos alimentos que ajudam bastante na depressão, como o chocolate. O chocolate, ele é ótimo por conta do triptofano. O triptofano, ele é convertido em... Qual o chocolate? Aquele meio amargo ou... Por conta da carga energética também, da caloria, da gordura. Aquilo é o leite, o branco. Nossa, o branco é uma coisa, né? Ali quase não tem chocolate, né, Dani? É muito gordo, o branco. Muito cuidado, né? Então, o chocolate é 70%. Essa questão do chocolate, né? De ser pouco palatável, 70%, para quem não está acostumado. O nosso paladar, ele se adapta após duas semanas. Então... Tem que persistir. Tem que persistir. Assistir. Uma hora você acostuma. E a hora que você voltar a comer aquele chocolate ao leite, você vai perceber a diferença. Você vai ver que ele é mais doce, tem muita gordura. E o chocolate 70% acaba sendo mais agradável. Ô, doutor, você falou do chocolate 70%, que esse é o mais ideal. O ideal, né? Para comer. Sim. E o que mais, assim? Quais são os outros alimentos, assim, que combate a depressão? A castanha do Pará. Ela é ótima. É excelente. Nós já citamos, falamos um pouquinho dela. Ela é rica em magnésio, rica em ferro. E vitamina B1 também. E o grão-de-bico, que é uma oleaginosa muito rica e tem proteína também no grão-de-bico. Aquele patê de grão-de-bico, tudo bem? Sim, sim. O homos, né? É, o homos, né? O homos. O homos. É excelente. Agora, quem está com depressão? Quais são os alimentos que a gente deve evitar passar longe, correr muito para não consumir, para não desencadear ainda mais uma depressão? O depressivo, ele deve evitar, fazendo até a observação que a Vanessa falou, não, que ela falou em relação à ansiedade. O depressivo, ele deve evitar esses estimulantes, né? Café, esses energéticos. Canela também. Canela, né? Que é o cinamomo. Então, é... Cardamomo, né? É. Então, tem que evitar. Pimenta, por exemplo. Pimenta. Adoro quem... Não, a pimenta não é um estimulante. Porque deixa animada, né? A pimenta. Dá um gás, né? A pimenta é um vasodilatador periférico. Ele é um termogênico. Estimulante é que eu tenho ação no sistema nervoso central. Então, a cafeína faz isso. Esses chás verdes fazem isso. Então, não é uma estratégia. É para o depressivo. A gente falou de pimenta. O Valério Araújo, o estilista, ele tem uma pergunta para falar em relação à pimenta. Sim, claro. Deixa eu ver. Roda aí. Eu estou, assim, super focado em querer emagrecer. Pode, para algumas pessoas, não parecer que eu perdi. Mas quem me conhece, como a Dani, eu perdi 10 quilos em menos de 3 meses. E uma das coisas que eu acostumei a fazer, que me ensinaram e eu achei que deu resultado, foi acrescentar pimenta, caenha em pó. Mas eu estou colocando em quase tudo. Até na limonada, eu acrescento uma pitada de pimenta, caenha em pó. É prejudicial isso? Tem um time, tem uma quantidade, tem um limite, tem um horário? Opa, o Valério, querido. É. E aí, doutor? Sim, é válido. É válido, né? Tem uma limonada, gente? Deve virar uma coisa essa limonada. É o gospe dragão, né? Isso é tão gostoso. Você tem chocolate com pimenta, né? Então, a pimenta, na verdade, é por conta de uma substância chamada capsaicina. Então, essa capsaicina, ela faz a termogênese. Termogênese, mas, na verdade, você não tem o aumento da temperatura corporal. Ele tem um bloqueio na formação de novas células de gordura. Muito cuidado para quem tem essas doenças gástricas, né? Gastrite, esses refluxos, porque a capsaicina, ela causa uma hipercloridria, que é uma liberação abrupta de suco gástrico, que dá esse refluxo. Então, muito cuidado, né? Quem tem o estômago mais sensível, não sugiro comer tanta pimenta. E para estresse, o que ajuda a gente não ficar estressado? Quais são os alimentos? Porque tem muita gente que fica estressada, né? Muita gente. Eu acho que quem vive em São Paulo, principalmente, trânsito, essa coisa toda, né? Vocês ficam, gente. Né, doutora? A doutora está quietinha aqui, doutora. Não é? Porque o estresse realmente é uma coisa que tira a pessoa exatamente do equilíbrio emocional. Com certeza. Principalmente quando a pessoa, ela se cobra muito para dar conta de todas as coisas que ela se propõe a fazer. E muitas das vezes, a meta que ela estabelece na vida é muito acima do que ela pode lhe dar conta. E aí desenvolve a doença. Quais são os alimentos, doutor, que ajudam a combater o estresse? Bom, o estresse... O chá de camomila, que ela vai ficar mais calma. O chá de camomila, sim, é válido, ajuda bastante. O estresse, vale ressaltar que ele é... Ele precede a ansiedade. Então, ele acontece naquele indivíduo que desencadeia uma patologia, que é o transtorno da ansiedade. Então, muito cuidado. Então, se você está levando uma vida estressante, então já é muito válido a alimentação, porque ajuda bastante, porque ainda não virou uma patologia. Então, temos alguns alimentos que são ótimos, como a laranja. A laranja é boa, mas consumida o fruto ou o suco da laranja é espremido na hora, por conta da grande quantidade de vitamina C, que é um excelente antioxidante. Não é válido para os sucos de caixinha, esses sucos industrializados. Vocês tomam suco de laranja? Não, porque eu acho muito calórico. Aí, ó, isso que eu queria perguntar. Mulherado não toma suco de laranja, doutor? Tomou pouco, porque é por causa da acidez também. Por causa da acidez? Eu tomava muito, eu tomava muito suco de laranja. Aí, eu descobri que tem essa coisa que também não é tão boa. Mas você bate com uma cenoura, assim, não fica bom, assim? Aí, eu acho que o doutor vai saber explicar melhor, se combate a acidez, eu não sei. A cenoura, ela quebra a acidez da laranja? Não, não. Pelo que eu pude perceber no meu tempo de consultório, é que os pacientes que têm essa doença do refluxo, gastrite, quando você, investigado a fundo esses indivíduos, observou-se que não era por conta de um suco de laranja que desencadeava essas patologias, e sim por conta de outros fatores. Mas o suco de laranja não tem nada a ver quem tem gastrite, então? Não, o suco de laranja é ótimo. Se tomar, não vai piorar a gastrite? Não, ele é ótimo. O que é engraçado é que o limão, né, o limão, por exemplo, muita gente usa, é ácido, né, o limão. E tem muita gente que, eu uso, faço uso do limão de manhã, com glutamina, eu tomo aquilo de manhã, pra mim, parece que limpa. É controverso, eu já ouvi gente falando que sim, porque o limão é ácido, ao mesmo tempo dizem que ele... É xolocaína, né, da boca pra dentro ele vira xolocaína, é isso, doutor? Isso. Ele se transforma, né, ele vira uma base potente. Então, ele muda o estado dele. O que é importante, é o que o doutor está comentando, que por mais que a pessoa tenha gastrite, ela também precisa controlar o curso do pensamento, como o João falou da questão da ansiedade, né? O que é a ansiedade, na verdade? São períodos de situações que a pessoa tem pensamentos intrusivos, de que antecede algo que, na verdade, não é real, né? Então, se você pensa, se eu tomar esse suco de laranja, vou passar mal, você vai passar mal? Obviamente que um acompanhamento com um médico, especialista, é fundamental. Mas também tem muita relação com o curso do pensamento. Porque olha o que a Dani está falando, ela acorda, ela toma o suco dela de limão, e ela se sente super bem, né? Então, quem tem quadro de ansiedade, eu convido a se questionar, questione o teu pensamento. Isso que eu estou pensando é real, não é real? O acompanhamento que eu estou passando com o meu médico, especialista, ele me liberou para tomar, né? Se ele me liberou para tomar, então, obviamente, você não vai passar mal. Porque o conjunto da boa alimentação vai propiciar isso para você. É verdade, você sabe que eu tinha um estômago super sensível. E aí, também, eu fui no meu médico, ele me deu, tipo, um remédio manipulado para tomar, tipo, de pré-treino, sabe? Para fazer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tomar isso em jejum, você está louco? Eu vou vomitar até as tripas. Não, você não tem nada a ver, não vai passar mal, tudo. E eu tomo. Tomo o remédio em jejum, tomo o limão, não sei o quê. Era para ter uma gastrite aguda, né? Não tenho... Eu me sinto muito bem. Tem uma pergunta do Frank Aguiar, é isso? Ele quer fazer uma pergunta, deixa eu ver o que ele quer saber. Roda aí. Oi, Dani! Vamos lá, tudo bem por aí? Às vezes eu chego em casa após o show e fico ainda naquela adrenalina, naquela energia agitada do show. Tento dormir e o sono, às vezes, demora. Outras vezes, de noite, imaginando que tem show, eu fico naquela coisa da expectativa. E aí, o sono não chega. E a pergunta, existe algum alimento que vai me ajudar, que vai me auxiliar a ter um sono mais tranquilo, mais rápido para o meu descanso? Para a insônia, doutor, o que ajuda? O alface, o mel e a aveia. O alface, como deve ser consumido? Como uma refeição única no jantar. Uma grande porção de alface. Ah, só comer alface, doutor? É, só comer alface. Não, se eu comer alface, eu desmaio. É uma ideia. Mas olha, o alface, ele tem a sua carga energética, ele tem calorias. Então, mas a quantidade determina. Aquilo que a gente estava falando. Então, não importa que você só coma coisas naturais, orgânicas, a quantidade é determinante. Uma bacia cheia de alface? É uma bela refeição, um belo jantar de alface. Só alface? Um tomate, pode? Ô, Vanessa, você que treina bastante, você come alface no outro dia, você não aguenta malhar, né? Não, eu não aguento levantar. Quando eu restrito mais a dieta, já eu sinto no meu corpo fraqueza. E eu sou uma pessoa que eu preciso de carboidrato. Então, arroz integral. Eu também, eu preciso de um arrozinho. Em todas as minhas refeições, tem banana também nas minhas refeições. Antes de dormir, tem aveia com abacate, que é uma gordura boa. É verdade que a aveia, ela auxilia a não elevar o cortisol, né? Antes de dormir. Sim. A aveia é o alimento vegetal mais rico da natureza. E sustenta. Isso que é sempre importante de você, quando você for comer uma fruta, um iogurte, alguma coisa, sempre jogar uma aveia, né? Sim, a aveia é excelente. Ela tem proteína, ela tem carboidrato complexo. Nossa, o mingauzinho de aveia é bom, né? Adoro aveia. É bom em tudo. Você faz bolinho com aveia. Ela é cheia de magnésio. A aveia é excelente. É um alimento riquíssimo e muito barato e acessível à mesa de todos. O que é melhor, doutora? A aveia ou o farelo de aveia? A gente encontra algumas opções, né? Essa diferença. É a mesma coisa, tá? Farelo de aveia e o flocos de aveia. É a mesma coisa, só que um é um pouquinho mais triturado que o outro. Você sabe que eu faço o jejum intermitente? Eu acho que mudou muito a minha qualidade do meu sono depois que eu comecei a fazer o jejum, sabia? Que bom. Será que é psicológico, doutora? Ou não? De verdade, eu faço e eu durmo super bem. Eu durmo a noite inteira. Sabe o que é a noite inteira? Se eu beber um pouquinho mais água, eu levanto, vai, uma vez pra ir ao banheiro. Mas assim, eu durmo a noite inteira. Isso tem um sono, uma qualidade de sono muito, muito bom. Talvez até por conta de você restringir o consumo de carboidratos e gorduras antes de dormir. Aí isso acaba melhorando o seu sono. O que é importante, Dani, que fica muito claro, o jejum intermitente muito provavelmente foi prescrito pra você. Ah, sim, sim. Porque combina com o teu estilo de vida. É verdade. Então, que todos os telespectadores que estão assistindo o programa, não façam por conta própria. Só se um médico que estiver acompanhando o caso, indicar o nutricionista, né? Isso que é importante. E as quebras dos jejuns também são super importantes pro metabolismo não acostumar com aquela rotina também, né? Sim, porque o jejum intermitente, você restringe calorias em determinadas horas, pra quem tá em casa. Você deixa de comer por 12 horas, 15 horas, 16 horas. Então, isso é o jejum intermitente. Alguns indivíduos fazem isso durante o dia, outros utilizam a noite pra fazê-lo. Pra elucidar pra quem tá nos assistindo. Então, não é pra todo mundo o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele tem as suas indicações clínicas. Como a Dani tá fazendo e tá se sentindo muito bem. Muito bem. Na minha barriga, assim, super antes eu ficava com a barriga inchada, de gás. Era horrível, doutora. Péssimo. Hoje eu me sinto mais, assim, não fico doente, mais ativa. Ótimo. Não fico sonolenta. Sabe, antes eu sentia... Eu comia muito também, né? Eu acho que eu comia demais. Não era normal aquele jeito que eu comia, gente. Eu vejo os bolos que você faz. Não é? Você não acredita que a Dani faz aquele bolo. E eu como, e eu como, viu? Ela se entrega nas redes sociais. Não, e assim, é uns bolos perfeitos. Nossa, e eu como, viu, Vã? Não é só pra fazer, não. Eu como muito. Treinar demais, comer demais, isso... Você tem um processo oxidativo. É tudo que é excesso, né, doutor? Você tem liberação de radicais livres, você envelhece. Então, muito cuidado. É tudo feito com equilíbrio e com parcimônia. Agora eu tô triste. É, exatamente. Porque tudo que eu faço, eu como muito e treino muito. É, então... Você treina quanto tempo? Mais de uma hora por dia? Não, dá uma hora. Dá uma hora, dá uma hora. Todos os dias? De segunda a segunda? Não descansa nem uma vez? Só de sábado, né, que eu descanso. Descanso. Porque eu tenho um evento de adoção da minha ONG. Então, todo sábado eu tô num evento de adoção. Aí, domingo eu compenso. Se eu quiser comer alguma coisa a mais... Você também, Tânia? Treina todo dia? Eu tenho comido muito mais do que treinado. Então, tô num desequilíbrio absurdo. E você, João? Você é magrinho, João. Você tem cara que come bem e é mago de ruim, né? Não, mas não como demais. Já comi mais. Tem mais uma pergunta pra você. Roda aí. Oi, Dani. Eu sou a Vanessa Carvalho, atriz. E olha, eu tô com uma dúvida. Eu tenho um parente em casa que sofre de síndrome do pânico. Então, eu queria saber do seu especialista. Tem alguma comida que pode ajudar nessa síndrome? Obrigada. Pergunta super importante. Síndrome do pânico. Muitas pessoas passam por isso. A gente vai dar uma paradinha. Não desgruda da gente que o doutor já responde já, tá? Não saia daí. Ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Arroz se mata Tudo bem, Gustavo Dogueira? Eu acho que uma cachaça ajuda também a dar uma aliviada nos problemas da vida, né? Tá falando que mata, né? Não é? Cachaça e saudade mata Saudade mata? Essa música fala isso. Mas eu acho que tomar uma cachaça de vez em quando é bom, né, doutor? Não é? Eu não posso responder essa coisa. Sério, doutor? Nossa, eu fico tão animadinha Dá um astral assim, tão bom Já tomei uma com mel e limão Até melhorei na gripe Que é um perigo, né? Nossa, é muito bom de vez em quando um pouquinho, né? Não faz mal, doutor? De vez em quando, doutor Tem alguns estudos aí controversos Que falam dos benefícios do álcool Do consumo de uma dose de álcool Vinho, né? Ao final do dia Sendo a exceção e não a regra Não há problema algum Um pouquinho, né? O gin agora está na moda, né? Agora todo mundo A mulher está tomando todo gin agora, né? Que diz que ele incha muito Ah, vai, Nesma Toma muito para você ver Exatamente Gustavo, me passa o contato de vocês, queridos? Passo sim Está lá no Insta Arroba Gustavo Nogueira Cantor Tem também no Facebook Gustavo Nogueira Todas as redes sociais lá Só procurar na internet Doutor Tem uma pergunta Em relação à síndrome do pânico O que a gente faz Para a gente Alimentos O que a gente pode utilizar Na nossa vida Para a gente evitar A síndrome do pânico A síndrome do pânico É uma patologia Que está numa crescente Já vem numa crescente aí De há 20 anos Se eu não me engano Para cá As pessoas Elas estão Com medo E esse medo Gera Essa patologia Que é a síndrome do pânico Então não existe Síndrome do pânico Sem medo Porque eles andam juntos A síndrome do pânico A gente tem alguns alimentos Que ajudam a combater Que é o gengibre Ajuda muito Adoro o gengibre Nossa O gengibre é ótimo Para a síndrome do pânico Ajuda demais Deixa o indivíduo Um pouco mais tranquilo Lembrando que Se diagnosticado De síndrome do pânico Tem que procurar um médico Procurar um médico A psicóloga Aqui Alguém Um médico Uma psicóloga Para melhor orientá-lo Não usar o gengibre Para curar A síndrome do pânico Na verdade Ele é um adjuvante Ele auxilia No tratamento Um complemento Um complemento Daquilo Do tratamento Que você já está fazendo Para essa patologia E temos também A batata doce Que é um carboidrato complexo Na batata doce É um alimento incrível Ele tem uma boa quantidade De proteína Por se tratar de uma batata Ele tem proteína E o açúcar dele Ele é muito bom Muito recomendado Para um diabético Ele auxilia também Na síndrome do pânico Por conta desse açúcar E o pão integral Por conta Do seu farelo de aveia Que também está nele De alguns cereais Que levam Na sua fabricação Você teve isso, né? É, Tânia Você também teve, Vanessa? Nossa, na época Eu tive até que parar De estudar O que eu estava estudando Na época O corpo suava O coração acelerava Você saia de você Ao ponto de Eu não conseguir fazer Algumas coisas A gente perde o controle, né? Sério, Tânia? Você sentia isso também? É um medo que a gente não sabe Às vezes você nem sabe O que está acontecendo Por isso a importância De procurar um médico Psiquiatra E psicóloga Especialista em saúde mental Para cuidar disso, né? Porque como as meninas Acabaram de relatar É um descontrole Do próprio corpo E isso gera angústia Com certeza Gera muitos problemas Para cumprir, né? As atividades de vida diária E a qualidade de vida Fica bem prejudicada Agora, se você quer alegria Se você quer se divertir A gente vai chamar o João Para alegrar a sua noite Que tal? É isso aí Vamos, João Cantar para a gente, querido? Vamos Antes eu vou te dar o meu CD Ô, João Que graça Muito obrigada Olha que lindo que você está aqui Olha Muito bonito Está disponível também Spotify Dias e todas as plataformas digitais Perfeito Vamos cantar para a gente? Cantar e encantar Aqui no Sensacional Gente, muito obrigada Pelo carinho, viu? Obrigado a você Vamos marcar mais vezes aqui Para a gente fazer mais vezes Obrigada, Vanessa Obrigada, doutora Muito obrigada, querida Tânia é maravilhosa Muito obrigada Obrigada João Suplicy, querido Vamos arrasar aqui no Sensacional? Olha só Olha o CD, que lindo Eu gosto de olhar você Deixar-me seduzir Cada vez mais viciado em teus beijos Meus dedos correm em tuas coxas Por onde vou seguir Teus pelos se levantam pra sentir O tempo não importa Mas ficou pra lá da porta Um cheiro de amor tão forte Nos embriagou Que sorte eu Na sua boca Venho santa e louca Da doable Eu vi o que vai entrar no canal